Olha só, no próximo sábado, dia 22, a partir das 5h30 da tarde, acontece o festival de carnavalesco, lá no bairro Tamarineiro. O primeiro festival de folia dos bairros Tamarineiro e Caldeirões, neste sábado, dia 22, a partir das 5h30 da tarde. Para falar sobre esse assunto, eu recebo, aqui no Direto ao Ponto, o vereador Duval Júnior, que é o organizador do evento. Vereador, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. O que é lá o festival? O festival lá é uma expressão que temos em relação ao nosso bairro. Vamos demonstrar daqui para frente, com a ajuda do prefeito Leonardo Coutinho, que o bairro vai ser contemplado com várias ações. Tanto na questão da infraestrutura das ruas, aquelas ruas que já estão há muito tempo esquecidas, o prefeito, junto com o vereador Duval Júnior, nós, em parceria, visitamos o bairro e fomos contemplados, agraciados, depois das chuvas, que vão ser asfaltados. Já está em processo de licitação, já está liberada a licitação do bairro Tamarineiro. E uma batalha muito grande, tanto do prefeito quanto desse vereador. E me senti na obrigação de comemorar, porque eu venho lutando há um ano e já vinha lutando há muito tempo, antes de ser vereador, por aquela comunidade, que lá eu vivo, que lá eu exerço a minha função hoje de vereador e não podia ser diferente. A gente vai demonstrar a alegria do povo dos Caldeirões, do Tamarineiro, da Cabana da Serra, do DNR, de todos aqueles amigos que confiam na pessoa do Duval Júnior, que confiam no prefeito Leonardo Coutinho, que nós estamos ali não só para fazer política, mas para fazer com resultado e com alegria. E queria convidar e agradecer, em primeiro lugar, a audiência do seu programa, dizer uma boa tarde aos telespectadores. Ricardo, e de antemão agradecer o espaço aqui que você está dando, não só para o vereador Duval Júnior, mas para aquela comunidade que você, como repórter, conhece muito bem, como político também, conhece a realidade do bairro Tamarineiro e Caldeirões. E quero dizer ao povo do bairro que eu estou aqui hoje representando, Caxias, que nós vamos confraternizar, vai ter segurança, vai ter a presença de vários blocos, como o Bloco Unido da Paz, que é um bloco regional lá do Tamarineiro, Bloco Turma da Alegria, Bloco da Boa, Salve Gana é do Campo de Belém, vai quem aguenta, do Campo de Belém também, Bloco DNA, Bloco que loucura, são blocos confirmados, Bloco da Amizade, que nome lindo, Amizade, né? Bloco A Vida Não Para, do meu amigo Paulo Carneiro, e o Bloco Segura Perereca, Ritmo de Carnaval. Então, são essas as atrações, e lá vai ter a Banda Lira, que é uma banda linda, que vai resgatar o Carnaval Antigo, o Carnaval Raiz, da época em que os carnavais eram tranquilos, nós vamos dar essa tranquilidade, e lá vai também estar Timão Elétrico e Banda. Legal. E de antemão, Ricardo, eu queria dizer a todas as pessoas que venham prestigiar, porque lá vai estar tudo dentro da lei, todas as licenças do meio ambiente ao corpo de bombeiro estão todas resolvidas, a questão da segurança das pessoas, segurança do trânsito, já está tudo ok, e digo que o Tamarineiro hoje vai dar um salto em termos de infraestrutura, qualidade de vida, e também incluir o Tamarineiro e Caldeirões no roteiro da Alegria de Caxias. Agora, eu estou vendo aqui também, pelo release que a sua assessoria nos mandou, que haverá aí uma premiação pela participação dos blocos, né? Primeiro, segundo e terceiro lugares, né? Eu vou explicar, o primeiro lugar, que vai ser o bloco que ganhar em primeiro lugar, vai receber uma quantia de mil reais, o segundo bloco vai receber 800 reais, e o terceiro bloco vai receber 700 reais. É uma parceria que eu firmei com a Liga, e todos esses blocos, Ricardo, esses blocos que estão inscritos no carnaval, que vieram nos prestigiar, vai ter um incentivo no próximo carnaval, aqueles que não ganharem, e aqueles que ganharam a premiação no próximo carnaval de 2015, vai ter um incentivo que o vereador do Valjúnio vai dar em termos da confecção dos seus abadais. Vai já ter uma quantia estipulada de 500 reais para cada bloco, isso é uma parceria que eu firmei com a Liga, queria também agradecer aqui a Liga, que está dando total apoio, ao meu amigo, o prefeito Leonardo Coutinho, como pessoa física, me ajudou muito, muito, me dando apoio, me dando condições, me ajudando na questão do trânsito, me ajudando junto com a Secretaria de Cultura. É sábado agora, só para a gente encerrar por causa do tempo, sábado agora, às 5h30, onde será a concentração? A concentração dos blocos será na Rua Santa Luzia, bairro Tamarineiro, em frente à Praça do Neguinho, em frente à minha residência, e vocês todos estão convidados a participar, viu Ricardo? Obrigado. E conto com a presença da televisão lá. Estaremos lá, com certeza. Obrigado pela entrevista. E conto com a presença da televisão lá.